Bom, chegamos à terceira e a última parte do programa Caiu no Enem. Você nos acompanha pelo portal EBC, pelas Rádios MEC e também Nacional e pela TV Brasil. Você de casa envia o seu comentário ou a sua dúvida sobre a redação. Só mandar um recadinho usando a hashtag Enem Dia 2 no Facebook ou no Twitter, EBC na Rede. E para fechar com chave de ouro o nosso programa, vamos falar agora do tema da redação, que pegou tanta gente de surpresa, né? A persistência da mulher, ou melhor, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E eu quero saber o que os candidatos acharam desse tema. Vamos conferir. Adorei. Violência contra a mulher, amei, fiz rápido, gosto muito desse tema, foi fantástico. Ah, o tema foi bacana, deu para desenvolver bem. Eu achei legal de conversar sobre o tema, de falar a minha opinião. Eu acredito que foi a melhor parte da prova, sinceramente. Eu acho que eu fui muito bem. Eu achei legal, melhor que eu esperava. Atual é uma realidade que nós vivemos. Hoje tem muitas mulheres que sofrem violência e sofrem caladas. Porque isso acontece tanto longe como bem perto, né? A violência contra a mulher, então eu achei interessante. Muito importante dar a oportunidade das pessoas discorrerem sobre esse tema e terem um posicionamento a respeito dele também. Porque era um tema que eu conheço, que eu estava bem, consegui fazer a redação de boa. Tá aí. A redação preocupa tanto os candidatos, porque a nota equivale à metade da pontuação do Enem. Mas quem vai explicar direitinho para você o peso que a redação tem no exame, são os nossos professores convidados. Aqui do meu lado eu estou com a professora Zaira, que estava no bloco anterior, e o professor Marcelo, que inclusive esteve com a gente ontem também. Tudo bom, professores? Sejam bem-vindos mais uma vez. Agora, a gente viu aí pelo VT, o pessoal parecia muito contente com o tema da redação. Aliás, um tema que ele... era óbvio, professora? A gente chegou ainda a falar um pouquinho sobre isso no programa de ontem. Isso. Boa noite, Karina. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu fico muito feliz porque quem nos acompanhou ontem viu que nós tratamos, né? Karina, deste tema. Inclusive, demos algumas dicas sobre como proceder diante desse assunto. Ontem nós tivemos aqui o professor Gabriel Melo e ele, ao comentar as questões de sociologia, também tratou do tema. Essa satisfação aí que nós vimos nos candidatos, ela reflete exatamente o comentário de uma das participantes. Ela falou o seguinte, um tema atual. Então, o candidato que teve dificuldade diante desse tema, ele revela que ele não leu o jornal, ele não leu o revista, ele não acompanhou o primeiro semestre. Nós tivemos discussões importantíssimas no primeiro semestre nesse sentido. Você se recorda que ontem nós falamos disso. Teve, inclusive, do levantamento que teve no começo do ano, a pesquisa. Sim, nós tivemos a pesquisa do IPEA. Isso, exatamente. A pesquisa do IPEA, que refletiu um olhar muito machista da sociedade, do que diz respeito ao vestuário das mulheres. Isso gerou aquela hashtag, né? Eu não mereço ser estuprada. Bem como a aprovação da lei do feminicídio, que é uma lei de março, sancionada pela presidente Dilma. Ontem nós comentamos sobre as ações do governo, na promoção da cidadania, e considerar o crime contra a mulher, agora é um crime de onda. Então, a lei, ela prevê uma tolerância beirando zero nos crimes a respeito da mulher. Então, o candidato, ele não só tinha todo um repertório do primeiro semestre, como ele tinha elementos na prova que permitiam que ele desenvolvesse o tema. Inclusive, professora Zaira, ontem nós comentamos a questão que foi muito comentada nas redes sociais, da Simone de Beauvoir, que falava da questão de gênero. Já dava para a gente, talvez, ter uma ideia. Já era, talvez, dava para prever um pouco o que poderia ser tratado esse tema novamente. Foi uma dica boa para quem se atentou a essa questão da Simone de Beauvoir? Gente, a Simone de Beauvoir, ela fala de construção de identidade. Por que ela fala disso? Porque, até hoje, a nossa sociedade, ela é eminentemente patriarcal. Embora nós tenhamos um número muito grande de mulheres, o número de mulheres no Brasil é superior ao número de homens, contudo, as mulheres ainda são consideradas minorias, porque sofrem agressão doméstica, porque, muitas vezes, recebem menos no mesmo cargo. Então, na realidade, essa alegria dos estudantes, né, Marcelo? É porque é um tema próximo do cotidiano deles. Isso, exatamente. Um tema que, às vezes, como disse uma das candidatas, eles enfrentam em casa. Com certeza. Agora, para o aluno se dar bem nessa redação, a que ele deveria se dar conta, o que ele deveria escrever, a lei da Maria da Penha poderia ter sido incluída, que, inclusive, foi também em um dos textos de apoio, constava a Maria da Penha. Sobre esse aspecto aí dos textos da prova de ontem, na própria prova de hoje, nós tivemos textos aí da área de linguiça na gíria que tratavam disso. O candidato que ontem atentou para a nossa dica, Carina, aqui, foi a dica de dedicar tempo à leitura da proposta. Não sei se você se recorda que nós enfatizamos muito isso. E, na leitura da proposta, o aluno deveria prestar atenção em uma palavra, na palavra persistência. Então, deixar muito claro que o tema não foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. O tema foi a persistência da violência. Assim como, Zaira, em 2013, o tema não foi lei seca. O tema foi os efeitos da aplicação da lei seca. Então, o aluno deveria discorrer sobre o seguinte aspecto. Por que que, com uma sociedade que avança a passos largos, uma sociedade que tem a lei Maria da Penha e a lei recente do feminicídio, por que uma sociedade que tem acesso livre a redes sociais e meios de comunicação ainda tem índices tão elevados de violência? Então, o aluno deveria entender que passos foram dados, mas que ainda é necessário um passo maior para terminarmos com isso. Ainda é preciso avançar. Concorda, professora Zaira? Sim, é preciso uma ação efetiva e, mais do que isso, conscientização da sociedade. Perfeito, perfeito. O aluno tinha que ter falado isso. Da perversidade da violência contra as mulheres. Maravilha, exatamente. O reconhecimento, né? Aceitar que existe e trabalhar para conseguir amenizar, avançar nessa causa. Exatamente. Maravilha. Está certo. Agora, muita gente associou o tema à questão do feminismo. Eu queria que vocês discorressem sobre isso, até que ponto isso está relacionado, até que ponto isso poderia ter sido citado na prova de redação? Então, a própria lei do feminicídio, ela leva em consideração, para a categorização do que seria o feminicídio, um crime cometido que envolvesse essa questão de gênero, que foi uma questão que a gente bateu ontem, que nós comentamos ontem. Então, é claro que o contexto da mulher, obviamente, determina o tipo de crime que se comete. E não há como negar, aí mais uma vez, a palavra persistência. Não há como negar que, infelizmente, o que eu vou falar agora, infelizmente não vivemos uma sociedade igualitária. Então, é claro que poderia sim haver a associação ao feminismo, mas não no sentido do feminismo, da discussão das conquistas das mulheres e que elas precisam ainda ampliar. Tudo isso é realidade, mas o aluno deveria estar preso à persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, se o feminismo for abordado na redação como algo que ajuda nesse combate, tudo bem. Então, o aluno estava dentro da proposta, senão o aluno estaria já tangenciando o tema. Perfeito. Ou seja, não tinha que responder se é a favor, se concorda ou não. Exatamente, Carina. O fato é que existe e você tem que descobrir sobre aquilo. Exatamente. O que vocês acham, assim, sobre o tema? É claro que foi muito comentado, como o professor falou, no primeiro semestre. Existia uma possibilidade nesse tema, mas nas redes sociais a gente viu que poucas pessoas sugeriram o tema violência contra a mulher. Apesar de muita gente ter gostado do tema, acredito que uma parcela muito grande também se surpreendeu de forma negativa. A questão de opinião pode ter sido um problema, no sentido de que algumas pessoas ainda hoje acreditam que a mulher não é tão vítima assim da violência? Você quer comentar? É impressionante que alguém ainda ache que a mulher não seja vítima de violência. Aí a gente cai novamente naquela questão dos valores humanos. Então, é impressionante que alguém ache que é normal uma mulher sofrer violência dentro ou fora de casa. E aí o aluno até correria o perigo de ter sua redação zerada. Inclusive, porque entra na questão dos direitos humanos. Exatamente. E outro detalhe, Zayna, que a gente bate muito em sala de aula, a sua redação do Enem é um problema social. Sempre. Com certeza. Sempre. Ainda que você não considere como tal. Então, independentemente de opiniões ou convicções, porque nesse caso eu concordo com você, muitas vezes é uma convicção que o candidato carrega para a prova. O candidato deveria entender que, sobretudo nesta proposta, eu quero enfatizar que o candidato, o bom candidato, eu gostei muito que os professores dos blocos anteriores, sobretudo o professor Candeia, enfatizou muito essa expressão. O bom aluno, o bom candidato. O bom candidato, ele se viu diante de um, dois, três, quatro das cinco informações que eram, das seis informações que eram textos motivadores, quatro delas tratavam de dados. Sim. Então, não havia como negar. Sim. Portanto, você que está em casa e que prestou atenção na palavra persistência no termo, você que está em casa e que prestou atenção que, realmente, como é que ainda persistem números tão alarmantes como esse? Então, você que prestou atenção nisso, certamente não se esqueceu de propor uma solução, né? Porque aqui está um problema muito evidente, né? Então, o candidato, ele estava diante de uma situação na qual ele deveria pensar real. Não podia negar, né? Não podia negar. Exatamente. Uma situação concreta, né? Que ele foi solicitado a resolver. Agora, quando a gente fala em propor ações de intervenção social, o que que os alunos poderiam ter citado que poderia contribuir a levar a nota na redação? Olha, já que nós já temos a Lei Maria da Penha, eu acredito muito em ações educativas nas escolas e nas comunidades, né? Que conscientizassem, não só os homens, mas as mulheres, porque ainda há muito silêncio em torno da violência, principalmente porque geralmente ela é doméstica. Então, a mulher, ela não quer denunciar o marido, o pai, o irmão. Os levantamentos mostram, né? Que os dados possivelmente são muito maiores, porque infelizmente ainda há o silêncio. Exatamente. A própria proposta trazia, né? Sete de cada dez vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Sete de cada dez vítimas. Então, na verdade, deveriam ser dez de cada dez, né? Todas são vítimas. E aí temos tradições no Brasil, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essas questões são pessoais, né? A mulher vai lá, reclama e depois retira. O senso comum, ele deveria ter ficado de fora. Então, isso não há como negar. E a Zara comentou uma questão interessantíssima, porque se eu tenho a lei Maria da Penha, se eu tenho a lei do feminicídio, eu queria também enfatizar que eu vi nas redes sociais, Karina, que muitas pessoas associaram a palavra feminicídio a feminismo e entenderam que a proposta era isso. Não. Não. Você que leu jornais e revistas, você acompanhou a lei sancionada em março. É a lei do feminicídio. Claro que o Enem, ele queria, ao colocar a imagem, despertar no bom aluno a referência a isso. Então, se eu já tenho a lei do feminicídio, se eu já tenho a lei da Maria da Penha, que muitas pessoas, inclusive, discutem, se eu já tenho uma lei, por que mais uma? Porque a situação não muda. Então, o aluno deveria entender que associações, ONGs, a sociedade civil, as pessoas devem sim entrar em campanhas, em questões educativas para discussão do tema. Enquanto os dados continuem sendo elevados, é preciso ações e políticas públicas para tentar reverter e combater esse problema. Sempre. Sempre, exatamente, Zaira. Sempre. Mesmo que diminua, sempre. Em 2013, foi a mesma coisa. Então, nós tivemos uma política pública permanente, como a da lei seca, e ainda assim, continuam os números. Então, o governo quis saber sobre os efeitos da aplicação da lei seca. Eu tenho a lei da Maria da Penha e a lei do feminicídio, por que os números ainda continuam? É uma boa questão e, inclusive, quem abordou isso e trouxe isso com solução, é possível que tenha se dado bem na prova de hoje, não é, professor? Com certeza. É isso que estamos aguardando ansiosamente, não é? Os candidatos que tiraram nota mil, quais foram as propostas que eles apresentaram. Essa é a nossa expectativa, a expectativa do governo, dos elaboradores da prova, não é? De forma geral, felizes com o tema do Enem desse ano? Com certeza. Excelente esse tema, não é, professor Marcelo? Muito bom. Muito bom. Fiquei feliz pelo tema e fiquei feliz por ter sido um tema que somente um aluno completamente desconectado da mídia, não saberia o que dizer sobre ele. Esse tema só contribuiu para a nossa sociedade. Eu também acho. E para uma discussão que começa agora e é isso que vai fazer a diferença. Com certeza. Muito bom. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, professores? Professor Azara, professor Marcelo, obrigada aí pela participação também dos professores que estiveram com a gente nesses dois dias de programa. E eu agradeço principalmente a você aí de casa que acompanhou a gente pelo Portal EBC, pelas Rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também a AM do Rio de Janeiro e, claro, aqui na TV Brasil. E quem quiser continuar com a gente, entra lá no portal ebc.com.br barra Enem. A gente continua respondendo as suas dúvidas, as suas perguntas e você depois vai poder também conferir o programa na íntegra lá no portal ebc.com.br barra Enem. O Caio Neném é uma realização da TV Brasil, das rádios MEC e Nacional do Portal EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eu desejo a todo mundo muito sucesso, boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.